Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um vídeo de favoritos. É verdade, tenho aqui vários produtinhos que quero partilhar com vocês, coisas novas que eu descobri, que tenho amado e que quero muito partilhar com vocês e dar-vos de dica. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vou começar conseguindo que eu até partilhei já alguns produtos pelo Stories, alguns que eu terminei, partilhei por lá e também partilhei alguns destes que eu vou mostrar agora, que estou a utilizar no momento. O primeiro deles é este creme aqui da Vichy, que é o Aqualia Thermal. Eu já utilizei a versão deste creme em pote e gostei imenso e, portanto, voltei a comprar, mas desta vez na versão em tubo, em bisnaga, porque pensei que seria muito mais fácil para transportar de viagem e assim, principalmente agora com as férias a aproximar-se. Eu ainda não sei muito bem o que é que vou fazer, mas de qualquer das formas é sempre mais fácil transportar creme assim em tubo do que propriamente em pote. e, portanto, eu já conheço esta fórmula, respondo super bem com a minha pele, absorvo super rápido, portanto, é o meu creme de dia a dia para o dia, porque eu gosto de um creme que absorva rápido para eu colocar logo a maquilhagem a seguir, porque eu maquino-me todos os dias, às vezes mais, outras vezes menos, mas maquino-me todos os dias. E, portanto, gosto de um creme assim que absorva super rápido, dá a dose de hidratação que eu preciso, é super levezinho na pele, não me pesa e, portanto, é, sem dúvida, um dos cremes que respondo melhor com a minha pele. E, por último, seguindo quer, tenho aqui um produto que eu não utilizo para o dia, mas sim para a noite, coloco antes de dormir e deixo atuar durante a noite, que é este serum aqui, que é o Rose Oil Blend da Pixi. Eu utilizo mais quando estou a sentir que a minha pele precisa de uma hidratação extra, portanto, não utilizo todas as noites, quando sinto que a minha pele precisa, mas, realmente, quando utilizo, noto que, imediatamente, na manhã seguinte, a minha pele acorda super lisinha, super luminosa, fica mesmo super bonita a pele e, portanto, eu acho que é um óleo que acaba por repor a hidratação e tudo aquilo que a minha pele precisa. Ele resulta muito, muito, muito bem mesmo com a minha pele. Supostamente, vocês podem também utilizar de dia. Eu, pessoalmente, não gosto muito de utilizar de dia, prefiro utilizar de noite e, portanto, coloco duas ou três gotinhas, separe por todo o rosto e a pessoa fica, parece, muito oleosa, mas acreditem que depois a pele absorve tudo e fica super bonita a pele. Depois, continuando, até estou a fazer este vídeo de favoritos mais ou menos na hora em que eu costumo fazer maquilhagem, mas, pronto, a seguir à hidratação vem a base ou o BB Cream. Neste caso, é mais um BB Cream porque eu tenho utilizado muito este produtinho, que ele não é bem um BB Cream, ele é um Teated Moisturizer. A composição é um bocadinho diferente de um BB Cream, pelo menos eu noto isso, neste produto em específico. E, portanto, é este Pure Radiant Tinted Moisturizer, da NARS, que ele tem SPF 30. Já agora, de referência, como vocês que costumam perguntar, o meu é na cor Alaska Light 2. Ele fica super natural na pele, parece uma segunda pele e ele não é nada pesado, mas, ao mesmo tempo, cobre todas as imperfeições, cobre olheiras, cobre bruguinhas, cobre muito bem, mas com efeito muito natural. Eu sei que já fiz uma review deste produtinho no blog já há algum tempo, vou tentar encontrar o link e colocar lá em baixo para vocês também lerem a review detalhada. Mas, realmente, é um produto fantástico e resulta super bem na minha pele. E eu gosto muito de utilizar precisamente porque parece uma segunda pele, é muito natural e, portanto, para o dia-a-dia é aquilo que eu mais tenho utilizado e, então, tem sido, de facto, o meu produto go-to, assim, de base, BB Cream. Até nem tenho utilizado, assim, tanta, tanta base. Tenho utilizado, realmente, mais este tipo de produto. Depois, visto que utilizo, assim, uma base mais leve, mais soft, depois gosto de fazer, assim, uma correção mais forte e localizada naquelas áreas que eu sinto necessidade, assim, aquelas borbulhas mais chatas, quando dormi mal e tenho mesmo muitas, muitas olheiras, assim, um BB Cream destes que eu vos mostrei não vai tapar e, portanto, eu gosto de utilizar um corrector que tenha uma cobertura mais alta. E eu tenho gostado muito deste. Ele, de facto, tem uma cobertura super, super alta. Ele tem, assim, uma textura mais cremosa, eu acho. Eu acho que a fórmula dele é mais cremosa e mais... vá até espessa do que, propriamente, por exemplo, o Instant Eraser ou o Maybelline Fit Me, que também são aqueles que eu costumo utilizar no dia-a-dia. Mas este aqui, sem dúvida, que tem uma cobertura mais alta que esses dois que eu referi. E, portanto, para tapar aquelas olheiras mais chatas, as borbulhas mais chatas, este aqui tem sido o meu go-to e eu tenho gostado muito de o utilizar. Já agora, de referência, o meu... Nem sei que cor é que é porque já saiu. Ah, não, mentira, está aqui. E a cor que eu tenho utilizado é a cor 330 Pecan. E esta cor aqui nem sequer é, assim, muito clara. Não tenho feito tanta iluminação e contorno, etc. Tenho feito mais uma base, uma pele uniforme, tudo o mesmo tom. E depois coloco só, assim, um bocadinho de bronzer para ficar mais natural. Depois, tenho amado completamente este pó aqui, que é o L'Oreal Infallible 24 Hours Powder Foundation. Ele, basicamente, é uma base em pó, só que eu utilizo com pó e adoro porque agarra super bem a base e controla muito bem a ilusidade ao longo do dia. E, como é uma powder foundation, eu noto que dá, assim, uma coberturazinha extra, um toque extra de cobertura, que eu, pessoalmente, gosto. Ele tem, assim, uma textura super fininha. É um pó muito fininho, apesar de ter alguma cobertura. E ele resulta super bem na minha pele e deixa a ilusidade no sítio. Ou, pelo menos, controlada. Depois, tenho gostado imenso, mas mesmo imenso, deste iluminador aqui da Too Faced, que é o You're So Jelly, Jelly Highlighter. E o meu é na cor Gilded Champagne. E, a sério, este produto é absolutamente fantástico. Isto, basicamente, é um iluminador em geleia, kind of. E o que eu gosto nele é, para além do cheiro incrível, este cheirá docinhos. É que ele fica super natural na pele. Fica, assim, tipo um glow natural. Eu aplico antes de matificar o rosto. Ou seja, eu coloco a base, o corretor, e depois coloco este iluminador e só. Depois é que eu matifico o rosto. E ele fica tão bonito e tão natural, mas, ao mesmo tempo, dá aquele glow, sabem? Fica mesmo muito bonito. Tem sido um dos meus iluminadores go-to. Depois, não é novidade que eu gosto imenso da máscara Paradise Exotic de Aureale, aquela que tem esta parte em dourado. Só que, entretanto, eu quis experimentar a versão waterproof e estou in love. A sério, eu já gostava da versão dourada, agora ainda gosto mais desta versão, acho eu. Se bem que continuo a utilizar a outra, portanto, gosto imenso das duas, mas, ultimamente, tenho utilizado mais esta, que, basicamente, se vocês têm a Paradise Exotic dourada, a regular, vocês vão ver que esta é super semelhante. Eu diria só que a fórmula é um bocadinho mais líquida e menos espessa, mas depois, quando vocês colocam, não se nota a diferença, portanto, as pestanas ficam com o mesmo efeito. Portanto, sem dúvida que é uma das melhores máscaras de pestanas que eu já experimentei. Para as sobrancelhas, eu tenho utilizado muito este kit aqui, que é o Brow Artist Genius Kit, que tem estes dois tons aqui, tem o mais escuro e o mais clarinho. E eu gosto muito de utilizar o mais escuro, praticamente, em toda a sobrancelha, e depois utilizo só a parte mais clarinha para fazer aqui esta parte interior. Portanto, aqui no kit traz também um mini pincel e uma pinça, que eu pessoalmente não uso muito, mas dá jeito de ter, caso leve de viagem ou assim. E, portanto, eu sempre gostei imenso de preencher as sobrancelhas com pó, principalmente no dia-a-dia, é o que eu acho que fica mais natural e é mais prático, porque se borraram assim, é super fácil corrigir. E, por último, de maquilhagem. Não é muito comum, mas eu tenho aqui três paletas em favoritos, que é zero comum, acho que nunca aconteceu. Normalmente eu só tenho uma paleta nos vídeos de favoritos, se tiver, e desta vez tenho três. Realmente, estou completamente em love com estas paletas. Vou começar com esta paleta aqui da NYX, que ela é off-tropic. Eu fui à Expo Cosmética este ano e lá deram-nos um valo de 20€ e o que eu escolhi foi esta paleta aqui. Eu escolhi-a de propósito porque eu queria sair um bocadinho da zona de conforto, fazer assim uns looks mais arrojados e tenho realmente conseguido fazer o look com esta paleta. Já fiz um look com azul e com rosa, já fiz um look rosa com amarelo. Hoje também utilizei esta sombra aqui verde no côncavo e, portanto, acho que tenho realmente com esta paleta conseguido sair um bocadinho da zona de conforto e a pigmentação é incrível as sombras de mais esfumam super bem. Só tenho uma sombra aqui shimmer, quer dizer, esta azul também tem alguma cintilância, mas esta sombra aqui que é assim mais dourada é a única sombra shimmer shimmer que está aqui. Portanto, vou mostrar-vos a paleta com a qual eu fiz esta parte da sombra cintilante verde que foi a paleta de Game of Thrones. Eu não vou alongar muito sobre esta paleta porque há todo um vídeo sobre esta paleta aqui no canal que eu vou deixar aqui a passar para vocês verem. Mas, portanto, a sombra que eu utilizei hoje na pálpebra foi esta aqui que é a da Sight e, ao contrário da paleta da NYX, estava agora a reparar, esta paleta aqui tem quase só sombras de brilho. Portanto, só tem três sombras matte e o resto é de brilho. Mas, realmente, são lindas as sombras. Eu tenho gostado muito de utilizar. São super pigmentadas e, realmente, a paleta é muito bonita. Fiquei super contente de a ter comprado, de ter conseguido ainda comprar enquanto havia e não me tornava arrependida de a ter comprado de todo porque ela realmente é fantástica. Por último, tenho aqui também uma paleta da Urban Decay mas, desta vez, uma paleta mais neutra, mais usável que é a Naked Reloaded. Eu tenho utilizado muito esta paleta para fazer, assim, mais looks dia-a-dia. As outras duas paletas que eu vos mostrei é mais os looks de fim de semana. Uma aquagem de fim de semana que estão a ver. Uma pessoa não vai de rosa só para o trabalho. Poderia ir mas, normalmente, tenho tendência a ir mais para os nudes e os tons neutros e, portanto, eu diria que esta paleta é aquela que eu, de facto, tenho utilizado mais no dia-a-dia. Ela é, realmente, muito versátil e dá para utilizar para looks de noite, dá para utilizar durante o dia. Tem shimmers, tem sombras mate. Gosto muito. Adoro a embalagem que é super diferente. É assim em pano e tem esta parte assim fofinha. Depois, de cabelo não tenho, assim, muitas coisas mas tenho coisas que realmente tenho gostado muito de utilizar. Estou a gostar muito de utilizar esta Tangle Teaser com cabo. Eu tenho uma pequenina da Hello Kitty que é daquelas que vocês, de certeza, que já viram que tem aquela parte que encaixa. só que, pessoalmente, dá-me mais jeito de utilizar estas principalmente depois de sair do banho e assim. E também como eu tenho o cabelo muito comprido esta aqui consegue pentear mais rapidamente do que a outra mais pequenina e, portanto, tenho gostado muito de utilizar esta Tangle Teaser de cabo. Sem dúvida que são das minhas escovas preferidas. Resultam super bem e deixam o cabelo assim super suave. É um produto que vale a pena e, portanto, se vocês procuram uma Tangle Teaser eu acho que neste momento não vos aconselhava esta aqui de cabo porque é a que eu mais tenho utilizado ultimamente e tenho gostado muito. E, por último, de cabelo eu tenho amado completamente esta máscara aqui da Kerastase. Ela tem efeito realmente imenso pelo meu cabelo. Eu noto que ele fica bem mais suave quando eu a utilizo e, por além disso, tem um cheiro incrível mesmo. mas o que eu noto realmente que esta máscara faz é que deixa o cabelo super suave. Esta máscara aqui é a Nutritive Mask Magistral. Penso que seja assim e, portanto, ela é uma máscara de hidratização profunda e, portanto, realmente tem resultado super bem com o meu cabelo e eu tenho amado completamente. É um produto que realmente vale a pena. Agora, por último, tenho aqui dois produtinhos de corpo que são autobronzeadores. são estes dois autobronzeadores aqui da Garnier Amor Soler. Portanto, são os dois Natural Bronzer. Este aqui é o creme autobronzeador e esta aqui é a bruma autobronzeadora intensa. Portanto, eu tenho utilizado estes dois só que eu acho que eles funcionam de forma diferente. Pessoalmente, eu acho que a bruma é mais forte e dá-vos um bronzeado mais forte numa só utilização e acho que a loção dá-vos um bronzeado gradualmente mais forte ao longo das utilizações. Portanto, se vocês querem um resultado imediato super intenso eu aconselhava-vos a bruma. Caso contrário, se querem algo mais suave e se querem algo mais gradual e para além disso nunca utilizaram autobronzeador eu aconselhava-vos a utilizarem a loção porque corre menos o risco de ficar com manchas e assim. Tanto para um produto como para o outro eu utilizo a luvinha para espalhar para ficar tudo bem espalhado e também tenham cuidado em esfoliar o corpo antes de utilizar este tipo de produtos e também convém ser um esfoliante sem óleo portanto não utilizem nada gorduroso nem óleos nem nada do género antes de aplicarem este tipo de produtos porque senão podem ficar com manchas mas realmente tenho gostado muito porque eu ainda não consegui ir à praia este ano então tenho utilizado este tipo de produtos para ficar assim com uma corzinha menos lula sabem? E portanto estes dois produtos têm-me ajudado imenso e tenho realmente utilizado muito E portanto foi tudo para o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado já sabem se gostaram do vídeo deixem gosto deixem lá em baixo o vosso comentário subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau tchau Legenda Adriana Zanotto